E ai pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui no American Truck Simulator, acabei de sair do meu carro aqui, deixei ele guardado. E a gente está aqui no Arizona, a gente vai pegar essa máquina aqui, vamos fazer uma viagem, vamos levar, ver umas entregas no Walmart. Aqui ó, essa máquina que a gente vai hoje. Deixa eu ligar ele aqui, que eu já falo para vocês onde a gente vai. Mostrar para vocês aqui dentro do caminhão. Olha, é curtinho, não tem cama, não tem nada. É um Peterbilt, né? Ó, a carga é Leiteilho, sei lá o que é. A gente está em Phoenix. E a gente vai para Tucson. Estamos no Arizona. Vou mostrar aqui para vocês a carga. DFA. Aqui ó. Paminhãozão aqui. Um motovão. Beleza? Vamos fazer essa viagem comigo? Se você curte, deixa o seu like. E apertem os cintos. Vamos embora. Vamos que tem chão. Tchau. 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 . 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 do Colorado, cada vez fazendo um estado diferente, para você conhecer o mapa, o Mapa da América. O Bichão está pesado aqui. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bicudão ele, né pessoal? Coloca aí nos comentários, você gosta desses caminhões bicudões? Ou você prefere o outro? Esses que tem no Brasil, que geralmente os antigos são bicudos, mas esses novos não tem esse bicão grandão. Eu mesmo prefiro os que não tem esse bicão grandão. Eu acho mais bonito. Mas não acho feio não esses bicudões. São bonitão também. Mas não sei porque, tanto o caminhão quanto o ônibus, eu prefiro os aqui do Brasil. Eu acho mais bonito, tem um charme, sei lá. Por exemplo, o ônibus do americano eu acho muito bonito. Só que eu prefiro ainda os do Brasil. Eu acho o design dele bem mais bonito. Especialmente aquele grandão. Especialmente aquele grandão double-deck, né? Dois andares. Aquele lá não tem para ninguém. São muito lindos. São muito lindos. São muito lindos. Eu gosto de caminhão, mas eu sou mais busólogo. Não gosto mais de ônibus. Sempre gostei de ônibus. Mas tá aí. Uma viagem noturna para vocês aí. Bem legal o gráfico à noite, né? Polícia passando aí. Fênix. Tuxo. Duas milhas. Duas milhas? Só duas milhas? Polícia passando aí. Aí carrinho. Não tá com pressa, né? O carrinho tá viajando com a família ali, sem pressa. Um carrão desse também, né? Mantenha-se à direita. Vamos entrar à direita. Mantenha-se à esquerda. O caminhão ali atrás pensou que eu ia entrar com tudo. Polícia do outro lado. Era tão bonito quando aqui no Brasil era assim, né? O carro da polícia. Era uma luz azul e outra vermelha. Agora é só vermelha. Não sei porque tiraram. É tão bonito essa combinação de cores, né? Inclusive as cores do canal, né? Azul e vermelho. Bora pisar aqui? Só curtir a paisagem. Conseguir, né? Porque tá tudo escuro. Tchau. 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 O povo resolveu devagarzinho hoje. Não nem tá chovendo. Lembrando que eu tô com tráfico aumentado, tá, galera? Sempre jogo com tráfico aumentado. para aumentar o realismo, né? O que aquele caminhão está fazendo à esquerda? Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Um pouco de lag aqui, caiu o FPS aqui. Ovelha aqui para o lado de fora. Bonitão, né? Vire à esquerda. Esquerda? Fechou para mim já. Fiquei moscando também, né? PAUSE 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 Tchau, tchau. Tchau. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Não sei se está aberto para mim, se não está. Agora... Espera aí, cara. Espera aí, cara. Tchau, tchau. 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 Carga está pesadinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já chegamos, até que foi rápido. Tchau, tchau. 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 Vamos estacionar aqui no mais difícil Pentar, né? Pentar, né? Vou fazer uma coisa aqui Mas não deu certo E entrar de ré já, totalmente de ré Ó o trenzão, ó E sim E aí E aí Parece que não dá, que ele é muito picudão, né? E aí 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 O que é isso? O que é isso? Ah, tô sofrendo. Tô sofrendo, mas vou colocar. O nível tá muito torto. O que é isso? 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 O que é isso?